O preço vai subir. Alegria de pobre dura pouco, papai. É, americano, pelo menos é o que saiu nas principais revistas indianas com relação a duas motos. Uma delas já está no Brasil, que é a Triumph 400, tanto a Speed quanto a Scrum, mas também a nova Himalayan 450, a Sherpa 450 da Royal Enfield. É notícia no noticiário indiano. Essas motos vão subir de preço, esses modelos, a partir do dia 1º de janeiro de 2024. O que que isso muda pra nós? Causa algum efeito cascata nos preços das motos aqui no Brasil? Vamos fazer uma rebuscada dessa história toda, vamos entender esse processo e vamos falar disso aqui hoje nesse nosso podcast. Mas antes eu quero pedir pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente. Outra coisa, americano, quer participar do sorteio de três motos aqui no canal? Dessas três você leva duas pra casa, tem duas chances de ganhar e de quebra você ajuda o canal Moto Diário e ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Tô falando dessa Dragstar 650, linda, maravilhosa, Mad Max, prata, mas também uma Scrum 411, que é a Malboromé, a moto que eu tô usando no dia a dia aqui, fiz viagem com ela e tudo mais, e também uma Classic 350, zero quilômetro. É só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo na tela ou simplesmente entrar no nosso site no soumaiscustom.com.br, mas corre porque as cotas estão acabando, tá no finalzinho já e você ainda tem chance, mas daqui a um tempo vai acabar isso aí, beleza? Dá uma moral pra gente, um abraço e bora pro vídeo. Vamos lá, americano, reportagem de duas importantes revistas indianas, uma delas é a Gado Adi, que traz o seguinte título, Royal Enfield Himalayan 450 e Triumph Speed 400, tá falando só da Speed, mas provavelmente se aplica a Scrum 400 também, da Triumph, os preços irão aumentar em breve. E, concomitantemente, com a revista Rushlane, aliás, com a revista Gado Adi, nós temos a revista Rushlane, que diz o seguinte, Triumph Speed 400, o preço inaugural, que estava 10 mil rupias a menos, vai encerrar no dia 31 de dezembro, os detalhes estão aqui. Então eles trazem aí, ela falou só da Triumph Speed 400, mas a Gado Adi traz uma reportagem mais completa falando também do aumento de preços da Royal Enfield Himalayan 450, tá? Vamos lá, gente. Será que vai haver algum reflexo nos preços aqui no Brasil? Com relação a Himalayan 450, a gente não tem que se preocupar ainda, até porque essa moto não chegou aqui no Brasil, e muito menos foi anunciada a possibilidade de vinda dessa moto ainda, né? A gente sabe que, muito provavelmente, se a Royal Enfield cumprir com os mesmos protocolos que tem cumprido com outras marcas, outros modelos, né? Não outras marcas, outros modelos, é bem provável que essa moto apareça aqui no Brasil também em algum momento. Nós sabemos também que ela vai, né, muito possivelmente, assim como já aconteceu no mercado indiano, encerrar as atividades, pelo menos, da Himalaya 411. A plataforma 411 provavelmente será extinta, né, aqui no Brasil também, porque lá na Índia já foi, embora eles tenham mantido a Scrum 411 na Índia, mas nós sabemos que, muito possivelmente, será lançado também uma Scrum 450, que vai encerrar as atividades da plataforma 411, o que faz muito sentido, porque, né, não vale a pena pra empresa ter duas plataformas com cilindradas muito próximas, tendo em vista que a 450, além de trazer muito mais tecnologia, ela resolveu vários problemas da plataforma 411, como, por exemplo, o problema de pré-ignição, né? Então, muito possivelmente, essas motos serão atualizadas para a plataforma 450. O que é interessante também é que essa plataforma, ela vai servir de base pra outras motos, né? A VETS tem até a possibilidade de uma Hunter 450, nessa mesma plataforma da Himalaya 450, e a gente tá muito empolgado com a possibilidade de novas motocas, né? Mas, se tratando agora de Triumph, vamos falar de Triumph porque a Triumph está aqui no Brasil e ela trouxe as duas motocas, né, que foram já apresentadas em pré-venda, né? Foi vendido o primeiro lote inteiro com menos de 24 horas e os preços anunciados foram de R$ 29.990,00 para a Speed 400 e de R$ 33.990,00 para a Scrambler 400 cilindradas. Se nós olharmos agora aqui no site da Triumph Brasil, nós notaremos que esses preços ainda continuam os mesmos, né? Nós tivemos uma manifestação do diretor-geral da empresa aqui no Brasil falando que o segundo lote inteiro estaria por esse preço de R$ 29.990,00 para a Speed e de R$ 33.990,00 para a Scrambler, e esses preços ainda não mudaram. A grande questão que fica é o seguinte, será que esse aumento de preços lá na Índia, onde geralmente essas motos iniciam o seu processo de venda, vai desencadear um efeito cascata para o mercado mundial? Pode ser que sim. Até porque a única garantia que nós temos com as motos da Triumph, na Speed e Scrambler, é que o segundo lote estaria garantido nesse preço de R$ 29.990,00. Pode ser que um terceiro lote tenha sim um acréscimo de preço, mas obviamente nós não sabemos nem de quanto e nem quando isso vai acontecer. Tem várias nuances nesse processo aí que são mediadas pelo tempo. Não tem como saber disso agora, até porque eu não sei até que pé está a venda desse segundo lote. Tendo em vista que o primeiro lote não foi nem entregue aqui no Brasil ainda, ele será entregue a partir do mês de fevereiro. Não sabemos se essas motos já estão sendo montadas, os kits CKDs lá na planta da Triumph, que a Triumph está fazendo a montagem dessas motos, mas elas não foram entregues ainda. Uma outra coisa que chama atenção foi um documento que nós tivemos acesso lá no passado, antes mesmo dessas motos serem anunciadas, que trazia a quantidade de motos que seriam produzidas por ano. O documento da Codan, lá de Manaus, e ficaria em torno de 1.200 motos no ano de 2024. Então ela não tem muita moto para queimar também. Então pode ser que mantenha esse preço até o segundo lote e que nem tenha um terceiro lote em 2024, que seja só lá em 2025 já com preços atualizados. De qualquer forma, qualquer aumento de preço que nós tivermos nessas motos da Triumph, elas certamente desencadearão algum aumento, tanto na Hohenfield com a Super Meteor 650 e também na Kawasaki com a Eliminator 450, tendo em vista que esses preços da Triumph com certeza estão sendo balizadores de estratégias de mercado para Hohenfield e Kawasaki, ou pelo menos deveriam estar sendo. Porque nós sabemos que o sucesso de vendas dessas motos foi bem interessante aqui no Brasil. O primeiro lote acabou com 24 horas, e o segundo lote está sendo vendido agora. Então certamente esse preço de menos de R$ 30 mil, ou de R$ 30 mil, vamos colocar assim, da Speed 400, ele com certeza está norteando estratégias de preço da Hohenfield e da Kawasaki. Bom, por enquanto a notícia é essa. Aconteceu no mercado indiano, não aconteceu aqui ainda, mas como o seguro morreu de velho, é bom a gente já ficar pensando nisso aí, que muito possivelmente algum efeito cascata dessa história toda vai rolar no mercado mundial. E você, o que você acha dessa história toda? Conta para nós aí, qual que é a sua moto? É a Super Meteor? É a Eliminator? Você está esperando pela Himalaya 450? Ou você é da turma aí que vai preferir a Speed 400 ou a Scrum 400 da Triumph? Conta para nós o seu comentário, é muito importante. Americano, chegou até aqui, cara, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona nas suas redes sociais, participa do sorteio das três motos para dar aquela moral para a gente, para a gente continuar existindo aqui no YouTube. Beleza? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockclothes.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação, focando no conforto e qualidade para o cliente.